Suponha que eu tenha um certo script no qual existe uma série de comandos, comando 1, comando 2, comando 3, que eu preciso chamar várias vezes ao longo do script, por exemplo, aqui e aqui. Como que eu poderia fazer para eu não ter que ficar copiando e colando essa série de comandos o tempo todo, sempre que eu for usar, e também para facilitar a manutenção desse script? Bom, utilizando os conhecimentos adquiridos até agora, uma forma seria passar esses comandos para um outro script, um arquivo chamado outro script, por exemplo, e chamar esse script a partir do script principal. Mas será que essa é a única forma? Assim como outras linguagens de programação, o Shell Script também disponibiliza um recurso chamado funções. Então eu posso colocar um trecho de código que eu preciso usar várias vezes dentro de uma função e chamar essa função. Então, por exemplo, vou criar uma função chamada função, aqui ela poderia ter outro nome, sintaxe é essa, lembra um pouco a sintaxe do C. No entanto, os argumentos que eu vou receber não vão aqui dentro desses parênteses. Esse parênteses sempre abre e fecha, nunca tem nada aqui dentro. Vamos supor que eu queira aqui mostrar duas linhas de texto. Eu posso chamar a função aqui no corpo principal do programa quantas vezes eu quiser. Como que eu faço para receber argumentos dentro dessa função? Bom, é exatamente a mesma sintaxe que eu usaria para receber argumentos dentro do script. Então, suponha que eu chame a função de compila e que eu passe para ela o nome de um arquivo com extensão .c e eu quero compilar isso com o gcc. gcc. Como que eu posso fazer? gcc-o, eu vou pegar o primeiro parâmetro, retirar a extensão .c e aqui eu pego o primeiro parâmetro e passo do jeito que ele é. Outro detalhe interessante sobre as funções é que é possível colocar as variáveis utilizadas dentro da função com um escopo local. gcc-o, o que isso significa? Bom, todas as variáveis que a gente utiliza no shell, vou chamar de teste a função, por padrão são variáveis globais. Então, aqui eu estou definindo uma variável com o valor 1, 2, 3, mostro o valor dela no programa principal, chama a função. dentro da função, vou chamar, vou mostrar o valor da variável. Então, no programa principal ela vale 1, 2, 3 e dentro da função ela vale 1, 2, 3 também. Só para ficar mais fácil da gente identificar. Copiar esse texto. Então, no programa principal ela vale 1, 2, 3, dentro da função ela vale 1, 2, 3 e depois de chamar a função, ela continua valendo 1, 2, 3. O que acontece se eu trocar o valor da variável aqui dentro da função? Colocar o valor 4, 5, 6 dentro dela. Então, no programa principal, antes de chamar a função, ela valia 1, 2, 3, que é o valor que foi definido aqui. Aí, dentro da função, como foi trocado o valor, ela vai valer 4, 5, 6. Depois, no programa principal, esse valor vai ser refletido. Então, foi trocado por script inteiro. O que eu faço se eu tiver uma variável que eu quiser que seja enxergada só dentro da função? Eu posso declarar essa variável como local. Como que eu faço isso? Eu uso essa diretiva aqui, local, espaço e o nome da variável. Quando eu fizer isso, é como se essa variável fosse outra, totalmente diferente dessa que está no programa principal. Ela vai ser visível só para a função. Então, o que vai acontecer? Eu vou trocar o valor. Esse valor vai ser enxergado aqui dentro da função. No entanto, ele não vai ser enxergado no programa principal. Então, no programa principal, a variável vale 1, 2, 3 antes de chamar a função. Dentro da função, ela vai valer 4, 5, 6. E depois de chamar a função, ela continua com o valor 1, 2, 3 que ela tinha antes. Assim, a gente isola os efeitos da função. Veja que é necessário declarar a variável por variável que for usada como local, caso a gente queira que isso aconteça. Por padrão, todas elas são globais. Todas elas refletem no script inteiro. Um detalhe interessante é que se eu não definir valor nenhum para a variável dentro da função, ele não vai enxergar o valor que tinha sido definido no programa principal. É como se essa variável fosse outra, totalmente diferente dessa mesmo. Então, aqui ele vai mostrar um valor vazio. Então, é interessante notar esse comportamento. Difere um pouco de algumas outras linguagens. Quando a gente declara uma variável como local dentro de uma função, ela é totalmente dependente de uma variável que tem o mesmo nome no programa principal. Não consigo nem ler o valor da variável que tem esse mesmo nome no programa principal.